Oi pessoal, eu sou a Jassi e nesse vídeo eu vou ousar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a linha que eu amo de paixão, meu xodozinho, que é a Aspa Color. Gente, a Aspa Color. Vocês já viram no Instagram que eu monto de cabelo toda hora, né? Eu já pintei o cabelo de rosa, roxo, azul e dessa vez, pá, pintei de verde. Vocês adoraram, eu também adorei, Zé, adorei. Beijo, vou, fiquei parecendo um arbusto do amor, não é? Ou, sei, um algodão doce, verde. Vocês podem dar o apelido que quiserem, mas só que eu fiquei, né, linda, maravilhosa. Mas só que na foto que eu postei não tava aparecendo um glitter, eu passei glitter prateado por cima, mas não apareceu. Então eu vou fazer o vídeo pra mostrar como eu fiz, pra mostrar o glitter que eu passei também, que é da linha Aspa Glitter. E também tem, ó, o esmalte em spray, que é a linha Spray On da Aspa, tá? Eu deixei uma unha de fora aqui e ninguém percebeu, que é pra mostrar pra vocês como eu aplico. Então vamos lá? O que eu vou usar no cabelo vai ser o Aspa Color verde, o azul claro e o Aspa Glitter prateado, tá? Tem de outras cores também. Tem o glitter azul, tem glitter multicolor, mas eu vou usar o prata. Vou deixar a lista toda aqui embaixo do vídeo, tá? Se você quiser também entrar no site pra adquirir, eu vou deixar direitinho pra vocês aqui, tá bom? Então vamos parar de enrolação, né, e vamos começar a aplicar. Bom, eu aprendi que quando tem essa bolinha aqui, ó, a gente não pode fazer assim, se não entope a válvula, então tem que fazer assim. Se o produto tá aqui no fundo, aí a gente tem que mexer ele e depois aplicar. Ó, 20cm. Tá, agora vamos passar um pouquinho de azul. O azul é a mesma coisa, dá aquela mexidinha. Eu sou marquinha que fique bom, nunca misturei essas duas cores, aí tem ovo. E vamos lá. Ó. Eu vou passar mais um pouco de verde. Olha que fofo, ó. Agora eu vou passar o glitter prata, tá? Se você for, se tivesse arrumando pra sair, eu acho melhor colocar uma toalha por cima dos ombros, porque pode cair um pouco de glitter, assim, você fica toda brilhando. Não sei se você queira ficar brilhando, né? Aí é que tira. Que eu adoro também ficar brilhando. Vamos lá, então a mesma coisa. Dá igual a distância e aplica. Gente, por que eu fiz isso antes de um brilho? Ó, tá vendo? Tá vendo? O glitter, ele não tem cor. Ele é só o glitter mesmo. Ah! Gente! Gente, vocês estão vendo isso? Tá brilhando. Eu não sei se pra vocês aparece, mas pra mim, tipo, eu tô brilhando. Tá parecendo uma nebulosa, sabe? Um verde misturado com azul. Aí o glitter tá dando aquele tchan. Gente, tô chocada. Estou chocada. Estou chocada. Tô chocada. Vocês conseguem ver? Se você se sujar, é só pegar um algodãozinho com água e passar pra limpar, que sai tranquilamente, tá? Pra quem não gosta das cores muito vibrantes, que são as cores fantasia ou as cores neon, também tem a linha colorífica, que são cores mais naturais, sabe? Cobre, tem vermelho, tem louro. Então se você pinta o seu cabelo e você quer, sei lá, eu vou sair hoje, mas não tenho tempo pra poder retocar a raiz. Você pega um spray desse aqui e dá só uma espirradinha na raiz, já salva a sua vida. Então, mas também é uma maquiagem pra cabelo, que você lava e sai com shampoo tranquilamente, tá bom? Então, agora vamos mostrar a unha. Oi, eu sou o dedão da Jace. Tchurú! Gente, agora eu vou pintar a unha. Vou usar essa linha Aspa Spray On, tá? Vou usar a cor hashtag Aspa Encanto. E pra fazer, é só pintar a unha, passar uma base na unha, tá? Antes de aplicar. Aí você mexe também. E aplica o esmalte. Tchurú! Viu como é fácil? Já tá pintado. Só esperar secar. Bom, agora ele já tá seco. Então, o que você faz? Você pega uma base ou um extra brilho, sei lá, o que você costuma passar por cima da unha. E você aplica. Depois de aplicar, é só esperar secar normalmente, tá? Depois de seco, é só lavar numa torneira normal. Mas como eu tô aqui no vídeo e não dá pra mostrar na torneira, Eu molhei o algodão e vou passar aqui. O algodão com água, tá? Só. Então é isso, tá? Ela fica assim. Você pode lavar na torneira, como eu falei. Quem não sabe pintar a unha passando aqueles pincéis todos. Hum-hum! Tcharam! Tem outras cores também. Tem uma variedade enorme de cores pra unha. Só vocês entrarem lá no site que eu vou deixar aqui embaixo. Então, essas eram as dicas. Se você gostou, clica em gostei. Compartilha, compartilha, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? E vamos brilhar, gente. Vamos brilhar nessa vida. Olha como é que eu tô brilhando. Tô toda brilhando, né? Tchau!